Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast, em uma edição mega especial sobre a superprodução da Record TV, a Série Reis. Então, eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal para ficar ligado aí nos nossos episódios que estão surpreendentes. O nosso convidado hoje interpreta o filho misterioso da narradora misteriosa. Tá todo mundo curioso para saber, o Henrique Camargo. Tudo bem, Henrique? Nem vou te dar oi direito. Vou fazer que nem eu fiz com a Ingrid aqui. Você sabe que eu te chamei aqui, continuando na saga, para saber, né? Quem que é o seu personagem, Henrique? Bicho, o filho da narradora, o misterioso, né? Todo mundo tentando descobrir quem é o filho da narradora, quem é a narradora. Quem sabe, vou falar que nem a Ingrid, quem sabe a gente solta um spoilerzinho aí no meio do podcast, né? Mas vamos ver, vamos ver. Quem sabe não. Quem sabe, aqui não tem como, Henrique. Quem vem aqui não tem como não deixar o spoiler. Ah, então tá bom. Obrigada, viu, por ter vindo. A gente sabe que você tá aí no meio das gravações, então obrigada. Você e sua mãe, né? A Vanessa que tá te acompanhando, né? Eu que agradeço o convite. E aí, então é o seu terceiro papel na Record? Isso, é o meu terceiro papel na Record. Fiz Amor Sem Igual, fiz Gênesis e agora a série Reis, né? Tá incrível, eu tô amando demais. Amor Sem Igual você fez, a gente tava lembrando aqui, né? Você fez o, interpretou o Caio. Isso, o Caio. E em Gênesis eu interpretei o Ismael e agora o filho da narradora. É, tentei de novo. É, eu percebi. Antes da gente falar mais sobre Reis, você tem 16 anos. É, eu tenho 16 anos. Comecei com 13. Começou com 13. É, comecei com 13. Na TV, né? Na TV. Mas minha carreira artística foi com os 8 mesmo. Foi com os 8 anos de idade. E como que começou tudo isso? Você é de São Paulo? É, sou de São Paulo, sempre fui de São Paulo. E começou pela dança. Comecei pela dança com os 8 anos de idade. E aí, fui me achando, né? Eu fiz o Dance em Brasil também. O Dance em Brasil Junior, a adição especial. Fiquei muito feliz. E foi incrível, foi muito legal. Mas aí, então, você já tinha, assim, uma aptidão pra dança desde novinha? Sua mãe te incentivou? Como que foi isso? Então, foi minha mãe que me incentivou. No começo, ela fazia aula de balé. E eu ficava esperando. Aí eu falei, mãe, eu não quero ficar esperando você, né? Eu queria fazer alguma coisa, tal. E aí, ela me colocou na aula de dança, em danças urbanas. Comecei a dançar, tudo. Então, quando ela fazia balé, você fazia... Isso, exatamente. Quando ela fazia balé, eu ficava lá também fazendo aula de dança. Só que eu não tinha muito jeito. E aí, eu era meio durão, tal. E aí, eu persisti. Como eu gostava, a mãe me falou, ah, deixa ele lá, né? Ele gosta. E aí, durante, assim, eu entrei em um grupo de dança também, que era bastante forte, na época ainda é, que é o Shakespeare. É dança de rua. É. E eu participei de vários campeonatos. E isso foi muito importante pra mim, porque era o palco, né? E eu era o menorzinho ali, na época que eu entrei nesse grupo. Eu já tinha 10 anos. Eu já era... Já tava melhor na dança, não era tão durão. E participei de várias competições. E isso me... Sabe? Com 10 anos já, com aquele povo já, tipo... Ah... Eu era o menor ali. Eu era de 16 pra cima. Então, eu com 10 anos ali, era o pitititico. O mascote. E... Isso me deu uma experiência muito boa, entendeu? E... Foi... Meu, eu gostava muito. Eu gosto até hoje de dançar. De dançar. É. E isso você começou aos 8 anos? Isso, aos 8 anos de idade. E aí foi quando você teve essa oportunidade de participar do Dance em Brasil? Tinha uma amiga da minha mãe, que ela ficou sabendo desse teste. E aí, minha mãe mandou material. E aí, foram dois... Dois testes. Duas fases. E aí, eu passei da primeira. E aí, depois eu fui fazer o presencial. Eu achei que não tinha passado de jeito nenhum. E aí, passou uma semana. Chegou que eu tinha passado, é. Aí, a gente ficou uma semana ensaiando. Com... Com a coaching. E com... Com o artista. Que eu, na época, eu era o profissional bailarino. Tá. E aí, como eu não tinha feito nada ainda, não... Não sabia. Não tinha muito interesse, né? Eu me encontrei nessa área. E aí... Eu fiz o profissional. E aí, eu fiz lá com a Lorena Tucci. Que, na época, era artista. Que fez tiquititas. E com a Bárbara Guerra. Que foi a nossa coaching lá. Maravilhosa também. Ganhou vários danços. E se você tinha já... Era mais velho ou também tudo nessa fase aí dos oito anos? Então, era mais velho. Eu já tinha doze. Doze anos. Então, você fez dança aí muitos anos. Você fez aula de dança por alguns anos. É, então. Fiquei bastante tempo aí nessa área aí. Era como um hobby, né? Começou como um hobby. E aí... Ali no dancing, ali... Comecei ali... Aí no dancing, Brasil... Tinha os jurados, né? E a Fernanda Chama, ela me deu uma bolsa de teatro. E aí, nessa bolsa de teatro, comecei a fazer teatro. Você nunca tinha pensado em teatro? Nunca. É, nunca. Porque ela falou que... Ela falou assim pra Lorena, né? Você sabe que você é atriz. Mas não sei se você sabe. Você é um ótimo ator. Ela falou que era um ótimo ator também. E aí, me despertou esse lado. E aí, fiz musical. O teatro musical. E aí, depois do teatro musical, eu falei... Mãe, quero começar a estudar TV e cinema. Que... De quantos anos? Isso já era com 13. Fiz um mês e meio de curso. Dois meses. Fiz vários outros cursos também. E aí, fui chamado pra fazer um teste dentro da Record. Pra amor sem igual. E aí, graças a Deus, eu falo que assim... Foi Deus que me capacitou, assim. Porque eu não tinha... Tinha alguma experiência, mas... Assim... Passei. Foi um aprendizado incrível pra mim. E aí, tô na casa até hoje. Essa casa aí que... Nossa, é uma leveza trabalhar lá dentro. Eu amo trabalhar lá dentro. Muito feliz. Graças a Deus. Então, aqui... Na Record... Não foi... Foram os seus primeiros trabalhos na televisão? Isso. Foi meu primeiro trabalho. E até hoje, tô lá. É. E aí, você fez o teste. Então, primeiro pra... Pro Caio. Pra amor sem igual. É. Pro Caio. Chamaram pra fazer. Você fez com outras pessoas o teste? É, exatamente. Cheguei lá. E aí, como é que foi? A gente veio... Eu lembro até hoje. Foi no dia 3 de setembro. Foi no dia 3 de setembro. A gente veio pro Rio. Foi pro Rio, na verdade, né? E aí, chegando lá, a gente comeu. E aí, a gente já foi lá pra Record. Chegando lá na Record, tinha mais ou menos... Era em dupla. E aí, na hora ia ser sorteado. Só que na hora, eu caí com o mesmo parceiro que eu ficava treinando. Que era o Felipe. E aí, a gente fez o teste junto. Eu passei, tal. E... E a gente foi embora no outro dia. E aí, a gente foi embora, tal. Dessa vez, eu não fiquei nervoso. Eu saí muito, tipo, tranquilo, assim, sabe? Eu não saí, assim, tipo... Ah, eu acho que eu passei. Não. Eu acho que eu não passei. Eu também não saí, assim, também. Saí tranquilo. E aí, depois de uma semana, falaram o que eu tinha passado. E aí, minha mãe... Eu lembro que minha mãe chamou, assim, pra baixo, lá do... Lá onde a gente mora. Chamou lá no hall, lá. Ela falou, aí, preciso ter uma conversa séria com você. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos ver, né? O que vai ser. Aí, eu já pensei, né? Eu falei, não aprontei nada. Não fiz nada na escola. Eu já fiquei pensando no que eu tinha feito. Aí, ela falou assim... Então, Henrique, preciso conversar sério com você porque... Porque, Elvina... Eu sou paulista, tá, gente? Eu não sou carioca. E aí, tô acostumado a falar por quê na novela, né? E saiu. Aí, ela falou, porque você passou na novela. Você passou no teste. Em primeiro ano, eu tinha mostrado um áudio, na verdade, que eu tinha passado. Aí, a gente foi lá embaixo conversar. Ela falou, então... Preciso saber se você quer isso mesmo. Porque é muito sério. A gente vai mudar pro Rio por um tempo. É sua carreira. Estão querendo você lá. E quero saber se você quer mesmo isso. Porque pode ser um caminho sem volta. Você pode gostar. E pode ser também que você não goste também. Que você quer outra coisa. Tá pensando em outra coisa. Aí, na hora, eu falei, não. É o que eu quero. Falei, vamos pra cima. E a gente foi. Se mudou pro Rio. Ficamos gravando Amor Sem Igual. Mas quando você fala, gente, se mudou você, sua mãe... É, eu, minha mãe e meu pai. Você é filho único. É, sou filho único. Tá. Tenho dois irmãozinhos, só que são pet. Tenho dois gatinhos. Ah, legal. E aí, assim, eu imagino, né? Pros seus pais, eles abriram mão... É, exatamente. Apostaram em mim. Pra mudar com você pro Rio de Janeiro, né? É, exatamente. E graças a Deus também, eles tiveram também essa mobilidade, né? Meu pai, ele é empresário. Então, assim... Tá. Dá pra ficar trabalhando de longe. Minha mãe também. Dá pra ficar trabalhando também de home office também. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E eles também, né? Você tem que agradecer esses maravilhosos aí. Minha mãe tá aqui, ó. Né? É, porque você tem 16 anos, né? Então, a gente sabe que pro ator até ele ser maior de idade, os pais precisam estar ali, né? É, acompanhar, é. E seus pais sempre te apoiaram, pelo que eu tô percebendo, né? Sim, sim. Ela fala assim, quando eu quiser outra coisa, ela vai me apoiar também. Se eu quiser outra coisa, ela vai me apoiar. Se eu continuar isso aqui, ela também vai continuar me apoiando. Então, eu tenho que agradecer, Alice. Então, enquanto ela teve essa conversa com você no hall, você já sabia que era aquilo que você queria, né? É, eu falei, ah, eu quero isso. Uhum. Tô pronto pra isso. Deus, agradeci muito a Deus, né? Porque foi o que eu falei, eu não tinha experiência alguma, assim. E aí, vocês se mudaram pro Rio e aí você começou os preparativos pra viver o Caio. É, exatamente. E aí, a gente se mudou pro Rio, fiz lá a caracterização, cortou meu cabelo. E era muito diferente, né? Porque eu nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha vivido aquilo, né? Uhum. E é um mundo totalmente diferente. Quando eu entrei no set também pra fazer o teste também, eu vi aquilo e eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu esperava. Sim. E aí, começou, eu encontrei pessoas incríveis que me ajudaram muito no início, que foi a Day Mesquita, a Dani Moreno, que fez Minha Mãe, Furacão, a Day que fez a Poderosa, o Miguel Nader também. Então, foram pessoas ali do núcleo, ali, que me acolheram de um jeito, o núcleo inteiro, eu acho que Amor Sem Gol foi muito especial. Não que as outras não foram, mas também que foi muito, porque foi a primeira minha. Uhum. E foi muito legal, porque me ajudaram muito, me acolheram, os diretores também, Foguinho, Guga, Rogerinho, foram muito especiais, assim, a primeira novela e muito feliz, assim, depois, né, que agora tá reprisando, a gente pode ver isso agora depois de três anos, né? Ver o trabalho, né? E o seu personagem Amor Sem Igual, eu acompanhei, né, a novela e eu achei bem forte, né, porque ele é filho de uma garota de programa, né, que tem um sonho ali de ser jogador de futebol, né, ao mesmo tempo, não só pensando nele, mas acho que pensando em toda a questão que passa com a mãe e uma realidade que muitas pessoas passam, a gente nem imagina, né? Exatamente. Muitos jovens passam, né? E o quanto isso pode mexer e fazer com que as pessoas pensem e reflitam, né, entendam que existe, é uma realidade que existe e mais comum do que a gente imagina, né? É, exatamente. Eu falo que, assim, cada personagem ensina alguma coisa pra gente, né, ainda mais pra gente ator e eu acho que é isso, o ator, ele tem, ele transmite, né, a mensagem, então eu acho muito lindo esse trabalho e o Caio, assim, ele era um menino muito forte, apesar, eu vou defender meu personagem, gente, não me critiquem, não me critiquem. O Caio, ele tinha também, né, ele tinha o sonho de ser jogador de futebol e ele realizou esse sonho, então, inclusive você aí, que tem o seu sonho, não desista do seu sonho, pode acontecer algumas coisas, né, de, ah, tal, que nem o Caio, algumas coisas que deixava ele com vergonha, é, por exemplo, a mãe dele, né, que era uma, como era uma garota de programa, ele tinha uma vergonha muito grande da mãe dele. Sim. Então, às vezes ela aparecia lá no treino e aí ele perdia o desempenho e ele ficava estressado e ele, e tipo assim, era, passava uma dificuldade também, né, que você falou que é a realidade de muitas pessoas hoje em dia, mas é só, só acreditar no sonho, igual o Caio, que você pode ter certeza que você pode chegar lá e também teve, também, né, algumas coisas, assim, que deixou ele revoltado, né, então ele não tinha a presença do pai, né, o pai era ausente. Sim. É, e aí, só que depois veio o Duplex, né, que ajudou muito também, o Miguelzão, e o Duplex, só pra você ter uma noção, o papel do Duplex, ele era só uma participação, mas foi tão, foi tão incrível, foi tão legal esse... Foi mesmo. Que a, que a autora, ela deu, 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 é... Continuidade, né? É, deu continuidade na história dele e foi essa história linda aí que vocês estão assistindo aí também, né, agora na telinha de vocês. É, e aí ele teve, né, ela saiu daquela vida, né, ela conseguiu... É, exatamente. Recomeçar, então tem uma história de transformação muito bonita nessa família, né? Sim, exatamente, tem uma história de transformação, né, que o Caio conseguiu... Sim. Que ela conseguiu também sair dessa vida e foi muito emocionante, assim, primeira novela, acho que não poderia ser melhor. Que legal. E aí, depois do Caio, você já emendou o Ismael, como que foi? É, no Caio, né, eu terminou a novela e passou uns dois meses, é, eu acho que foi uns dois meses por aí, e recebi o convite pra fazer, que ia fazer Gênesis. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. E vocês continuaram no Rio, você e seus pais? Não, a gente voltou pra São Paulo. Vocês voltaram pra São Paulo. É, a gente voltou pra São Paulo. E aí, a gente voltou pra São Paulo, fiquei aqui, continuei minha vida, continuei estudando. O ator nunca pode parar de estudar, hein, gente? Você tá em que ano? Eu tô no terceiro ano do ensino médio. Só uma dúvida, como você fazia lá no Rio? Você fazia online ou você... Porque tem... Eu vejo que eles tomam bastante cuidado com essa questão, né? Sim. Quando os atores ainda estão na escola, né? Você estudava online, presencial lá? Como que você fez? Mudou de escola? Então, é... Pra ir, né, pra Morsengual, eu mudei de escola. E aí, eu fui estudar lá no Rio. E aí, eu mudei. Foi no final do ano. Foi novembro. E eu fiquei um mês em uma escola, não gostei. Que foi o final do nono ano. Foi o final do nono ano. Aí, depois eu fiz o primeiro inteiro lá. No Rio. É, fiz... Na verdade, fiz inteiro, é. No segundo... É, no segundo entrou... Que foi a pandemia. Que veio o IAD. E aí, eu consegui... Que foi a época, mais ou menos, ali na metade de Gênesis. Que eu voltei pra minha escola da minha cidade. Aqui em São Paulo mesmo. E aí, eu continuei IAD. Consegui conciliar. No começo, foi um pouquinho mais difícil. Mas depois, você meio que acostuma também, né? A conciliar. Vira uma... Vira o cotidiano. E hoje em dia, tudo de boa. E em relação a essa questão da disciplina, né? Porque você começou a trabalhar muito novo, né? Eu comecei a trabalhar, eu acho, com a sua idade, né? Sim. E isso me ajudou muito a ter disciplinas. Ter mais noção de responsabilidade, né? Você acha que com você tem acontecido isso? Porque você ainda é super novo, né? Mas você começou muito mais novo, né? Então, você acha que também isso aconteceu com você? Porque você já tinha compromisso. Compromisso... Não só o compromisso da escola, né? O compromisso de gravação e tudo mais. Sim. A questão da disciplina, eu acho que foi a dança que me deu muita. Por conta ali de estar no palco, né? A responsabilidade ali também, tipo... Porque é uma coreografia, né? Então, ali, é um conjunto. Se você não tá ali compromissado, você ali faz uma besteira ali dentro do palco, o grupo todo pode se comprometer, entendeu? Numa competição. E aí, isso também me ajudou bastante também. E a Morsa Igual foi o ápice, assim. Onde eu aprendi muito, me deu muita maturidade. Comecei a trabalhar, né? Com uns 13. E... E é assim, é... É aquela coisa, né? Meus pais também me ajudaram muito também. Me deram sabedoria também. Pedi sabedoria pra Deus também. Que... E aí, deu tudo certo. E cada vez mais também, né? Evoluindo também. Legal. E aí, então, nesse meio tempo, quando você terminou o Amor Sem Igual, você recebeu o convite pra fazer Ismael. É, recebeu o convite pra fazer Ismael. E aí, na hora, eu já fiquei super feliz, porque foi minha primeira bíblica também, né? E aí, eu falei, caramba, eu tinha tanta vontade de fazer bíblica, né? Ah, é? Quando eu falei, eu sempre tinha muita vontade de fazer bíblica. Mas por quê? Porque eu sou estudante da bíblica, eu sou evangélico, né? E aí, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre assistia, né? Dez mandamentos, Jesus. Aí, eu falava, caramba, imagina fazer, que legal. As locações que deve ser, né? Porque como eu já entendia mais, eu queria saber como é que era. E aí, eu recebi o convite, que ia fazer Ismael. Eu falei, caramba, Ismael. E foi o que a gente falou, né? Os meus papéis que eu recebi, graças a Deus, tiveram uma responsabilidade muito grande, né? E eu, tão novo assim, falei, caramba, tá, vamos estudar, vamos se concentrar, colocar o pé no chão e falar, vamos fazer da melhor forma aqui, porque agora é responsabilidade, né? Desde o começo. Que legal. Então, você já tinha essa vontade. É, tinha essa vontade de fazer Ismael, é. E aí, recebi o convite, aí fui pro Rio, né? Mais uma vez, aí eu me mudei também. Tá. E não demorou tanto, não, pra começar as gravações. Eu recebi, eu acho que, tipo, hoje, umas duas semanas a gente começou a gravar já, que foi onde eu conheci a Ilka, né? Que fez a Agar. Conheci também o Zé, que fez o Abraão também. E aí, contracenei com várias pessoas incríveis também, que me ajudaram muito também. Cada vez o aprendizado mais. E é isso, né? Eu acho que a profissão do ator também permite conhecer novas pessoas também. Sim. E você vai aprendendo, né? Eu, como sou muito novo, então eu vejo pessoas assim que eu falo, caramba, que eu admirava, falava, tô contrassenando com esse cara, não acredito. E você já conhecia a história de Ismael? Porque você falou que... Sim, conhecia, conhecia. E isso foi também uma parte que eu falei pela responsabilidade, né? Eu falei, tá na Bíblia. Eu falei, é... Eu falei, caramba, vamos que vamos. E aí eu estudei, né? Fiz preparação com a Nara, que me ajudou muito nesse processo de conhecer o meu personagem. E Ismael também tinha os seus pontos, né? A Abraão, ele falhou, né? Ele não confiou totalmente. Infelizmente, ele antecipou, né? E teve o filho com a Agar. E aí ele... É a lei da semeadura, né? Que eu falo. O que você planta, você vai colher. E aí a Agar, né? Como ela era uma serva, e ela alimentava o Ismael com aquele ego. Você vai ser o dono disso tudo. E isso também confortava ela. Confortava ela falar que o filho dela seria dono de tudo. Daquele acampamento, é o primogênito. Deixava ela no lugar de mais conforto. E isso foi alimentando o menino. Isso foi crescendo. Ele foi criado, assim. E aí, né? Querido ou não, ele ficou meio mal aí, né? Ele não era tão bonzinho, assim. É, e aí tem... Essa história trouxe muitas reflexões, né? Porque a gente fica imaginando, né? Quando a gente assistiu, né? Essa fase de Gênesis. O quão nós somos resultados da nossa criação, né? Exatamente. Então, a Agar, como você falou, né? Ela foi colocando sempre no coração dele. Você que é, né? O primogênito. O primogênito. Você que tem que tomar conta de tudo. E ele foi absorvendo tudo aquilo. E se tornando aquela pessoa... Aquele jovem, né? Cheio de rancor, né? E maldoso também, né? Sim, é. A gente viu alguns traços ali. Mas essa diferença toda, né? Que ela colocava e empunha no filho. Resultou naquilo, né? É, exatamente. Então, isso também leva também que muitas vezes... Muitas vezes, assim... Nossos parentes, né? Isso também acontece com muita gente também. Paga o preço, né? Que nem, às vezes, nem foi você. Então, assim... Ismael... Ele... Ele era um menino bom. Ele também era uma criança também. Ele era um jovem também. Eu acho que ele não tinha... A gente estudou... Eu estudei muito personagem. E... A questão da humanização... Ele não tinha muito, sabe? Dessa coisa de... De saber mesmo o que era o que ele tava fazendo, sabe? A... O tão... O quão grave, né? Uhum... E... E aí ele fez algumas coisas aí, né? Que o povo queria dar na cara dele. Imagina o que o pessoal... No Twitter, né? O povo falou... O povo ficava bravo comigo, de um jeito... Gente, não sou eu. Eu Ismael, calma. Vamos ver se agora vai ter alguma redenção em reis, né? Vamos ver. Será? Não sei também, né, gente? E aí... Como é que foi esse trabalho... Esse primeiro trabalho bíblico na sua carreira? O que você aprendeu? Ah, foi muito incrível, assim, né? Eu acho que a novela bíblica também... Ela traz uma coisa de a gente estudar a Bíblia. E eu acho isso muito legal. Eu acho que traz mais conhecimento. Traz a palavra de Deus. E... Eu acho muito legal essa parte da Record também. De tentar trazer a palavra de Deus pras pessoas. E eu fico muito feliz de fazer parte disso. E o que que Ismael, né? Vou chegar em reis. Mas o que que Ismael te ensinou? Eu queria que você falasse também. O que que o Caio te ensinou, né? Sim. Porque eu acho que foram dois personagens. Um bíblico, né? Que também traz muitas reflexões, né? Para os dias de hoje. E um contemporâneo, mas que também traz, né? Muitas reflexões, né? Sim. Então, o Caio me ensinou que... Pode acontecer tudo. Você pode ter várias coisas que te impeçam de você chegar lá. Mas você botando fé, tendo fé em Deus. Botando fé em você. Se você tiver aquele objetivo mesmo. Se você for em frente, você vai chegar lá. E Ismael, ele me ensinou muitas coisas também. E uma delas foi que... Que, assim... O mundo, às vezes, não gira em torno de você. O Ismael também, eu acho que ele... Eu acho que ele também tinha muito essa parte, assim. E... Ele era muito orgulhoso. Eu acho que tem muitas coisas, assim. Que muitas vezes, que se a gente parar para olhar mesmo... Eu acho que... Essa é uma parte muito legal do ator também. De você conhecer as suas emoções. Então, tem coisa que a gente descobre na gente. Que a gente fala... Meu Deus! Que a gente bate com o personagem, né? Às vezes, alguns acontecimentos... Isso aconteceu muito com a Ingrid. A gente bateu muitas coisas. Tem partes, assim, que eu falo... Caramba! É... Às vezes, a gente tem que falar, assim... Tem que ter a humildade, né? De falar assim... Não, eu estou errado. E agora eu vou consertar isso. Só que Ismael, do mesmo jeito, ele ficava batendo a mesma tecla, né? Eu também, né? Defendendo o personagem, ele não tinha muita consciência disso. E foi quando o Abraão falou... Não. Segue sua vida. Que, infelizmente, está causando muito aqui. E dessas duas produções... Desses seus dois primeiros trabalhos... Teve alguma cena que mais te impactou? Assim, alguma cena que você lembra agora, depois? Teve. E que você fala... Sei lá, me emocionou, me transformou, enfim... Sim. Teve duas cenas. Uma em Amor Sem Igual. E eu vou pegar essas duas que mais marcaram. Que foi Amor Sem Igual e Gênesis. Amor Sem Igual foi quando a gente chegava da festa. E eu... Na verdade, era uma festa poderosa. E aí tinha alguns empresários lá de futebol. E a gente foi embora. Eu não lembro o motivo, mas a gente foi embora. E eu não queria ir embora. E aí, chegando em casa, eu falei um monte pra minha mãe. Eu lembro que eu apontava o dedo pra ela. Chamava ela de prostituta. E o Miguel, que é o Miguel Nader, que fazia o duplex, me deu um tapa na cara. E aí, eu lembro que pra chegar no ponto dessa cena, o Rogerinho tava dirigindo. Eu tinha muito essa dificuldade, né? Porque o Henrique não é muito, assim, explosivo. E o Caio era explosivo. Então, assim... Você é uma pessoa mais calma. É, exatamente. E aí, com essa coisa, assim, né? De chegar nesse ponto, eu lembro do Rogerinho falando. Henrique, vai mais. Vai mais. Vai mais. Isso me marcou muito, porque me ajudou muito a chegar nesse ponto que o Ismael chegava numa facilidade total. E marcou muito essa cena. Foi uma cena muito forte, inclusive. E... Eu lembro dessa cena. Em Gênesis, uma cena também muito forte também. Teve várias também, né? Que Ismael aprontava aí algumas aí, que deixava o povo de boca aberta. E foi a cena com a Gar. Com a Gar, não. Com a Sara. Tá. Que eu mandava ela calar a boca. Que foi uma cena também que eu gravei com o Guga também. Que, assim, marcou muito. Porque foi uma cena muito forte. Deu o que falar também essa cena também. O povo... Que foi isso, através disso, que o Abraão determinou, né? Que falou... Não dá mais, né? E aí que a gente foi que teve a cena lá que a gente tava no deserto também. Essas duas cenas marcaram muito. É, e a gente já percebeu que você é um filho super amoroso, né? Então, imagina o quão difícil foi fazer, né? Pra você. Então, em amor... E foi esse ponto, né? Em amor sem igual, que eu consegui atingir esse ponto. Foi bem difícil, assim. E aí, o diretor me ajudou bastante. Conseguimos chegar lá. Que legal. E aí, então... Depois veio o convite pra Reis. Como que o... Filho misterioso da narradora... Chegou aí o convite pra interpretá-lo? Então, eu terminei Gênesis. E aí, eu fui contratado pela casa. E aí, veio o convite pra chegar... Pra fazer o Filho da Narradora. E aí, quando chegou esse convite, eu falei... Filho da Narradora. Eu falei, será que eu vou narrar histórias? Você também não sabia quem era... É, eu fiquei... É, inicialmente eu não sabia. Fui avisado, tudo. Fiquei meio assim, né? Eu falei, caramba. Falei, agora. Falei, eu fiquei... Fiquei, tipo, coisa nova, né? Eu falei, legal. Coisa nova, legal. Mas vamos pra cima. Aí, quando fui pra Record, tal. Me contaram mais sobre o projeto. Que era uma série e tudo mais. Fiquei muito feliz. Que é uma coisa nova. Eu gosto muito de coisas novas. E... E... Não posso falar muita coisa. A gente vai meio deslizando, assim. Mas, tô gostando muito. Eu acho que essa coisa do mistério também. Tá trazendo uma coisa bem legal aí pro público, né? Sim. Todo mundo quer saber quem são eles, né? Exatamente. Porque a gente consegue ver que... É... A Ingrid, que interpreta, né? A narradora. Ela conta a história pro seu personagem, né? Sim. Então, ela tá contando toda a história. Só que ela não só conta. Ela conta... E ela tem um propósito naquilo, né? Exatamente. Ela tem o propósito de ensinar o filho dela, né? De... De educar, né? Que é aquela coisa. Ismael. O Ismael não foi muito bem educado. Então, vocês viram o que aconteceu. E ela tem essa coisa de... Isso mesmo. De querer educar ele. De querer mostrar pra ele como que Deus quer... Que as coisas funcionam. Ela serve muito a Deus. Ela é muito temente a Deus. Esse menino também. Ele é muito temente a Deus. E ele quer orgulhar a mãe dele. Então, ele escuta aquela história... Porque ele gosta da mãe dele. Eu acho que aqueles dois ali... Eu que sei mais um pouquinho da história... É um spoilerzinho. Eles são como uma gangorra. Eles se ajudam muito ali. Então, é um ajudando o outro. Quando um não tá bem... Ela não tá bem, o filho vai lá e ajuda. Ele não tá bem, ela vai lá e ajuda. Então, eles se ajudam ali. Pra manter o equilíbrio. E tem algumas coisas aí... Que ele também guarda um pouquinho de rancor. E a mãe... Também ela... Como a Ingrid, ela fala, né? Ela aprende, né? Ela... Com o tempo, ela aprende as coisas. A narradora. E ela é uma... Ela é muito firme. A narradora é muito forte. Então, ela ajuda muito o filho dela. E o filho também, assim... É totalmente apoio. É como se fosse o braço direito dela. E ela também o braço direito dele. Então, eles se ajudam muito. E... Bom, vai deixando a gente mais curioso, né? Quando você recebeu, Henrique, o convite... Sim. Pra fazer o filho misterioso da narradora... Como é que foi o seu processo de preparação? Então, eu fiz a preparação com a Fê. Mas você já sabia ou ainda não sabia? Nesse momento. Então, eu não sabia. Tá. Mas, na verdade, assim... Eu fui fazer a caracterização, tudo. Eu fui meio que assim, né? Porque eu não sabia quem era ainda. Eu sabia que era o filho da narradora. Eu não sabia se eu tinha um personagem mesmo. Se é só narrar. E aí, vieram conversar comigo, o pessoal. E aí, falaram pra mim quem era mesmo. O que ia acontecer realmente. E aí, eu fiquei empolgado. Falei, caramba, diferente. Muito legal o que eu falei, né? E aí, logo a Fê pegou a gente pra trabalhar. A Fernanda, que foi uma querida. Que foi, inclusive, a primeira pessoa. Que, quando eu cheguei na Record... Na primeira novela, foi ela que fez a minha primeira preparação. Então, foi muito especial. Ela me recebeu de braços abertos também. Na primeira novela. E aí, encontrar ela foi uma maravilha. Eu amei. Que legal. E aí, a gente trabalhou bastante com a Fê. Tá trabalhando ainda. A Fê é uma maravilhosa. Ela trabalha muito a parte do ator. Ela é muito sensível. Então, a Fê, ela tem essa parte. Ela é muito amorosa. Então, a gente trabalhou muito bem. Então, ela ajudou bastante a gente nessa coisa de construção. Eu acho que se não fosse por ela também, a gente não conseguiria chegar no que a gente chegou. E o Gonza também. O Gonza também, ele também trabalhou com a gente por um tempo. Ele pegava bastante também na parte do texto também. Então, assim, os dois ajudaram muito a gente. E como que é pra você, né? Estar novamente em um projeto bíblico? Porque é o segundo agora, né? É, agora é o segundo. Ah, muito feliz, né? É uma história nova. É outra história. Então, é muito gratificante, assim. Eu falo que é muito gratificante. Eu gosto muito. Que é uma parte, assim, que eu amo. E, então, assim, vamos lá. O que eu posso dizer? O que eu percebi do seu personagem? Ele é um filho atento. É. Curioso ali com a mãe, né? A gente vê que eles estão sempre lá num quarto, né? Sim. Como se fosse um... O quarto dele, me parece. É, os aposentos dele. É, os aposentos dele. É, uma família ali nobre, né? Estão sempre bem vestidos. E tem alguns momentos que ele se mostra indignado com o rei ali, né? É, exatamente. Por conta da ausência, né? Ele tem uma... Essa falta, né? Esse acolhimento do rei, né? Que ele não enxerga, que ele não vê. E a narradora, ela quer, né? Ela tem fé, ela tem esperança. O filho, ele tem uma certa esperança. Mas é aquela coisa, tipo... Eu já aceitei, sabe? Mas ainda dói. Tocar nesse assunto dói. Eu não gosto muito disso. São aqueles R's que acabam, né? Que acontece com muita gente hoje em dia, né? Que é a raiva, o rancor. E isso traz uma certa revolta pra ele. Que ele não demonstra muito, mas tá dentro dele, né? É, e aí a gente vê que tem até uma cena que eu assisti na temporada anterior. Que ele mostra isso, né? Essa revolta e tal. Mas aí, depois ele fala, não, tá bom. Vamos continuar a história, né? E aí ela retoma a história, né? Então, isso são algumas partes que isso retoma ele, né? Que isso meio que dá uma animada nele. Tira isso da cabeça dele. E aí, isso é um propósito pra ele. É meio que fosse um propósito pra ele também pra orgulhar sua mãe. A gente percebe essa proximidade do seu personagem com a mãe, né? E aí, como que é essa relação você e a Ingrid nas gravações? Tem alguma curiosidade dos bastidores? Ela contou aqui algumas coisas. Inclusive de você, mas quero ouvir de você. Tem, tem umas coisas assim que bateu muito. Que foi quando a gente começou a fazer preparação. Primeiro que eu já tinha conhecido ela em Gênesis. Eu conheci ela em Gênesis. A gente fazia parte do mesmo núcleo. Mas a gente não teve tanto aquele afeto, né? Que a gente criou agora. Era ali colega de trabalho ali. Mas a gente não tava tão junto. E agora, né? Em Reis agora. A gente trabalhando junto com a Fê. A gente descobriu coisas assim que a gente bateu muito. A gente se identificou muito. E a gente fala, caramba! Tipo, como que pode acontecer isso, sabe? Tipo, fala que Deus prepara mesmo. E aí... Ah, a gente tem umas brincadeiras assim. Que a gente... Eu acho que ela falou até. Que a... Que é o... É... Que aí eu falo alguma coisa embolada. E aí, ela... Muitas vezes... Aí ela ficava... Hã? Aí eu falo. Aí eu faço... Aí... Ela falou. Só que aí agora... De tanto a gente tá fazendo isso... Às vezes no set a gente faz isso. Às vezes a gente tá concentrado. E às vezes pra distrair mesmo... Eu faço isso com ela... Ela cai toda vez. Toda vez não. Às vezes não. Mas quando ela tá concentrada, ela cai. Quando eu também tô... Eu caio também. Minha mãe até tá com essa mania de ficar fazendo isso. Só pra vocês terem uma noção. Minha mãe tá fazendo isso. E aí... A Fê também faz também. Aí virou uma brincadeira. Aí agora... Tudo que ela... Tudo que eu falo que ela não entende... Tipo assim... Eu pergunto de verdade mesmo. Mãe... Que horas são? Aí às vezes ela não entende. Ela... Aí eu... Não, eu tô falando sério. Eu não tô zoando. Mas assim... A Ingrid é uma querida. Ela é... Ela é muito inteligente. Ela é muito... Muito estudiosa. Ela é dedicada. Ela é uma... Ela me ajuda muito. Ela... Só tem me ajudado. Assim... Foi um presente. Eu falo que todas as minhas mães, né? A Dai... A Dai, ó... A Dani Moreno... A Ilka... E a... E a Ingrid agora foram... As... Eu... E ó... Eu coleciono mãe, tá? E assim, ó... Eu levo minhas mães pra vida. Eu tô te avisando, hein, Ingrid. Eu sei você que você tá assistindo aí. Tô te avisando. Eu coleciono... Eu levo pra vida minhas mães, hein? É, sua mãe tava contando aqui pra gente nos bastidores que... Todas... Todas as personagens, né? Que você fez. E essa relação... Né? Materna da série. E que elas têm... Carregam um carinho muito grande por você também, né? Sua mãe tava falando. Sim, e eu também por elas. Elas, assim, são pessoas incríveis. Me chamou muita atenção uma cena... Que ela... Justamente a... Que eu falei anteriormente, né? Que ele parece estar muito chateado com o rei. A gente sabe que ele tá chateado. Alguma coisa que o rei fez que... Até nem me lembro. Machucou ele. E aí só da... A voz doce da mãe ali... E aí ele fala... Não, tá bom, mãe. Vamos continuar aqui a história. É, então. Tem uma cena que me marcou muito. Que eu lembrei agora. Que foi a cena que... É... A narradora é chamada, né? Pelo servo. Ela vai. E quando... Ela volta. Eu tô naquela expectativa, né? O filho tá na expectativa. E ela... Eu perguntei aí. Ela... Nada. Aí eu falo... Não sei por que ainda eu tenho esperança. Entendeu? E... E aquilo... Aquilo mexeu, sabe? Porque eu falo que ele tem uma certa esperança. Ele tem uma coisa dele. Parece que é um foguinho. É um foguinho ali que tá ali. Aí quando acontece alguma coisa... É um... Dá uma... Dá uma acendida, assim. Acende. Só que... Querendo ou não, não é... Não é muita coisa. Ele já tem aquela coisa, sabe? Tipo... Aquela coisa de, sabe? Rancor mesmo. Entendeu? E... E aí eu falo... Eu não sei por que ainda eu tenho esperança. E ela fala... Não é... Não fica assim, meu filho. E aí ela traz aquela de novo, né? A história. A história é como um conforto pra ela, né? Que é um jeito de diferenciar, né? De mudar o pensamento dele. De educar. E ele também gosta, né? Porque é... Como eu falei. É uma coisa que... Conforta a mãe dele. E confortando a mãe dele, ele tá feliz também. Entendeu? Então... Pra não deixar ela sozinha também. Ele fica ali junto com ela. Ele é bem companheiro. Hum... E se você puder pra gente elencar, pra quem tá assistindo a gente agora. Quais são as características desse personagem? Tá, legal. Que você consegue elencar pra gente tentar adivinhar. O que tem pra hoje, né, gente? Então, ele... Ele é muito inteligente. Ele é um menino muito inteligente. Ele gosta de ação. Então, toda vez que chega uma parte da história que tem ação, ele já se anima já. Ele já fica mais animado. Ele também... Ele é muito questionador. Ele... Ele é muito... Ele é muito firme, sabe? Ele sabe. Ele questiona mesmo. Ele não... Ele tem a palavra dele. E... Uma coisa também que... Assim... Ele... Ele é um pouco esquentadinho também. Hum... A gente não viu muito essa parte, mas... Ele guarda muita coisa. Então... Ele não demonstra tanto. Por isso que ele tem um pouco dessa... Dessa... Desse lado aí. Desse lado de... De que, assim... Muita... Ele não tem muita culpa, né? Mas ele carrega, né? Ele carrega isso com ele, sabe? Tipo... Poxa, por que que meu pai não tá aqui comigo? Será que o problema tá em mim? Hum... Hum... Entendeu? E... E na verdade não, né? Que é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Infelizmente. Sim. E ainda tem também... É... A questão... Mais uma característica dele que... Ele é um filho amoroso com aquela mãe, né? Sim. Mais uma pra listinha, né? É, exatamente. Ele tem... Ele tem esse carinho, né? Ele... Ele... A mãe dele é tudo pra ele. Ele consegue enxergar isso. Ele vê aquilo ali como... Como o porto seguro dele. Então... Hum... Tá tudo ruim ali. Tá. Então... Continua a história, mãe. Vamos voltar pro nosso cantinho. É... É um momento que tá fazendo bem pra ele, né? É, exatamente. Esse momento da história, né? De ela narrar a história, né? E... Como que é nos bastidores? Porque o elenco também não sabe quem são vocês. Não, não sabe. Então, tem muita gente que tenta pegar eu, assim... Ele... Tem uma vez que ele falou assim, é... O Gabriel, o Vivã. Isso. Que vai fazer Davi. Aí ele falou assim, é... É... Henrique, você vai... Mas que personagem mesmo? É o filho da narradora. Aí ele... Não, o nome. Aí eu... Ah... Filho da narradora. Ah, ele tentou tirar de algum jeitinho ali, né? É. E aí a gente tem que ficar muito esperto, né? Porque às vezes pode escapar, mas graças a Deus nunca escapou, não. Conseguimos segurar bem aí nesse tempo aí que a gente tá gravando. Não, eu tô vendo aqui também, você tá... É... Tá fino. Mas é muito feliz, assim, pelo papel, né? É uma grande responsabilidade, assim... Porque a gente tá do início ao começo da história, né? E muito feliz. Que legal. E... Então, ninguém do elenco sabe? Só você e a Ingrid? É. Então, o pessoal... Imagina, não só o Gabriel. Todo mundo muito curioso, né? É, sim. Todo mundo muito curioso, é. Todo mundo fica naquela... Naquela coisa, né? De mistério. Tem alguns que tentam chutar. Minha família também tenta muito. Sério? Tenta muito, muito, muito. Tem gente que apostou já comigo, já que eu sou... Sei lá quem. Aí eu falo... Então, se você não teria tanta certeza, assim... Se você assistia novela, a série... Mas... Aí o pessoal pode... Pode deixar aqui quem você acha que é, porque o Henrique falou que vai ler depois. Pode deixar, vou ler mesmo. Não sei se vai responder, né? Exatamente o que a gente quer. Mas, assim, tem algumas pessoas que estudam a Bíblia... Que... Que chegam perto, viu? É? Chegam perto. Já vi gente que acertou, já. Mas eu não conheço. Mas já acertou. Mas a gente fica... E elas falaram que era quem? Ó, você está vendo, né, gente? Você está vendo. Que legal. E o que você tem achado desse projeto, né? Da série Reis, né? O que você tem achado dessa história como um todo? A gente acompanhou, né? Sim. É, a narradora contando, né? A trajetória aí, inicialmente, né? Dos juízes. Até o momento aí que vem Samuel. O povo pede por um rei. Aí, na segunda temporada, a gente viu, né? A escolha, a coroação de Saúl. E a gente viu o auge dele, né? Então, a gente viu um Saúl ali que conquistou o público, né? Um Saúl. Mas no finalzinho da segunda temporada, que tem uma cena que a gente gosta muito, né? Que foi assinado no finalzinho que ela está contando para o seu personagem. Que a esposa de Saúl começa a perceber, né? O que ninguém mais estava vendo. Mas ela começa a ver indícios do que estaria por vir ali, né? É. Que é o Saúl dançando e tal. E agora... A gente vai ter agora, no dia 3, esse resumo, né? Sim. Para o pessoal lembrar tudo o que aconteceu nessas duas temporadas. Dia 10 estreia a terceira temporada e a gente vai entender o que esse rei, o que Saúl fez, né? Né. Para que viesse depois Davi. Sim, sim. É uma história muito bonita, assim. E é muito legal que vai tudo se encaixando, né? Então, vai mostrando alguns erros de alguns reis. Vai mostrando algumas coisas que a própria narradora quer mostrar para o filho que Deus pode, pode sim fazer ele uma pessoa melhor, pode fazer sim ele uma pessoa justa. Então, assim, é muito legal, assim, que quanto ela vai contando, eu mesmo vou escutando, né? E a gente aprende, né? A gente aprende com nossos personagens. A gente vê que tem algumas coisas que batem, às vezes, às vezes não. E aí a gente fica nessa, né? Assim, de estar ali atuando, mas muitas vezes a gente está ali escutando mesmo, né? A gente está ali escutando a história, aprendendo. Eu acho isso muito legal, que eu falei, né? Da parte da bíblica, né? Que a gente estuda a bíblia mesmo. Então, tem dia que a gente pega lá, eu levo minha bíblia lá, a gente fica estudando online. E é muito legal. Que legal. E o que que você tem aprendido com o seu personagem e com a história como um todo? Porque você falou que você está fazendo, né? Sim. Essa leitura da bíblia e tal, estudando. Sim. Então, muitas vezes, o homem, ele deixa, né? Ele sai de si. Ele deixa, ele tipo assim, tem a parte espiritual. E ele esquece. Ele esquece que tem essa parte. Deixa se levar por dinheiro. Por coisas assim que não fazem... Não é eterno, né? Vamos dizer assim que não é eterno. E a gente tem que dar, sim, valor para essas coisas. Porque é o que nos sustenta. Mas não tanto. Agora, a gente tem que dar valor à nossa vida espiritual. Então, tem coisas assim que não valem tanto a pena. E com o Filho da Narradora, eu tenho aprendido que, assim, não... A gente tem que dar valor às pessoas. A gente tem que dar muito valor às pessoas. Que, por conta... Não posso falar muita coisa, mas a gente tem que dar valor às pessoas. As pessoas que estão próximas, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então... É, isso aí. Às vezes, a gente vive uma correria tão intensa, né? E, às vezes... A gente não olha, né? Para o lado, né? Para a família, às vezes. Sim. Exato. Não dá tanto valor. É. E a gente tem acompanhado, né? À medida que ela tem contado a história, né? Isso que você falou do dinheiro, né? A gente pode trazer para a Saúl, né? A questão do poder, né? Ele começou a história, né? Como uma pessoa... Humilde, né? Humilde, simples, do campo ali, né? Que tinha as suas inseguranças, apesar do porte dele, né? E... Em relação a se ele... Quando vem essa questão de que ele iria ser rei, ele não se sente... Ele fica meio ali, né? É, ele se sente inseguro, porque ninguém ali acredita nele, né? E tal. E aí, o quanto isso vai se transformando, né? Porque aí ele começa a entender o poder que ele tem ali, né? Exatamente. E aí, a gente começa a ver... Quem ele realmente é, né? É aquela famosa frase, né? Dê poder ao ser humano e você vê quem realmente ele é, né? É. Porque aquilo, às vezes... Eu estou aqui, né? A gente falou... Você falou de dinheiro e tal. Aí eu falo assim... Ah, Henrique, olha... É... Eu vou ser a mesma pessoa aqui se eu virar uma milionária. Mas aí, amanhã, minha situação muda... E eu não cumprimento mais ninguém... Viro uma pessoa arrogante... Não é que eu virei. Aquilo já estava em mim. Exatamente. É que falar... O falar é fácil, né? Então, é fácil você falar... Ah, eu sou humilde. Mas aí, quando o poder vem... Exatamente. Né? Aí que você vai mostrar mesmo o que tem dentro de você. Se você é humilde mesmo, né? Ah, eu sou fiel. Mas e quando vem uma situação que você pode não ser fiel? Será que você vai ser fiel, né? Exatamente. Ah, eu sou um filho amoroso com a minha mãe. Mas e quando vem uma situação de raiva? Como que você... Aí você vai provar, né? Então, assim... São as atitudes. E a gente está vendo que as atitudes de Saúl estão começando a mostrar isso, né? Que ele... Ele tem tido comportamentos que não são... Legais, né? É, que não condiz muito, né? E aí... É. E que como pode acontecer com qualquer pessoa, né? Exatamente. Que tem que estar ali, né? Firme ali, né? É a famosa frase, né? Tem que vigiar. É. E que é legal, né? Você que estuda a Bíblia, é legal que esses personagens bíblicos, a gente consegue trazer muitas reflexões para as nossas vidas. Não é uma coisa distante, né? São histórias que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou falar isso agora. Que muitas coisas, assim, da Bíblia, assim, traz para o nosso cotidiano muitas coisas, não. A maioria das coisas. E aí bate muito, sabe? É muita coisa que está acontecendo agora está na Bíblia. Então, assim... A gente tem que seguir firme aí. Está aí, orando, né? Porque está fácil hoje em dia, né? Então, o que a galera pode esperar do seu personagem aí nessa terceira temporada, que está todo mundo ansioso para começar? Olha, gente, vai vir muita coisa boa por aí nessa terceira temporada. Vai vir umas histórias aí, muitos legais. E acompanhem a série Reis, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, como vocês ouviram aí. É uma série. Então, assim, acompanha. Não posso falar muito isso. Mas acompanha aí, porque vem muita coisa boa. Filho da narradora. Logo, logo está aí, né? Promete, né? E aí, então, nessa terceira temporada, a gente vai ver o que da história, assim, exatamente. O que a gente pode esperar da história como um todo de Reis? Ah, tem muita coisa boa. Vai vir a parte de Saúl, né? E, assim, vai mostrar ele, né? Os caminhos, assim, que não vai ser legal. Tem algumas partes que o filho da narradora até se emociona. Mas é isso, vai vir muita coisa boa. Legal. Logo mais também tem Davi, né? É. E aí... Estamos na expectativa, né? Sim. E o seu personagem continua com a gente, né? Sim. Na série. Legal. Então, é isso. Muito obrigada. Foi um prazer. Olha, você toma café? Porque você tomou água aqui. Toma. Você toma? Não, café não. Água. Água você toma? Chá você toma? Eu tomo. Toma? Leite? Tomo. Ah, então... Então é pra você esse presente. É um presente nosso pra você, tá bom? Muito obrigado. Você já assistiu, né? Da Ingrid, você viu que ela ganhou no final, né? Eu vi que ela ganhou, mas ela não contou não o que era não. Não contou? Não. Então é uma xícara nossa. Vamos, vamos abrir, gente. E a gente vai continuar acompanhando. Então, assim, se prepara que você vai voltar, tá bom, Henrique? Quando a gente souber... Nossa, vamos. Nossa, que lindo. Ah, é mesmo. Aí, gente, ó. Morrão de inveja. Tô brincando. Mas obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso. Pra nós. E quando o seu personagem for revelado, você vai voltar aqui, que a gente vai querer saber mais coisa, né? Sim, com certeza. Poder falar mais sobre ele. Aí vem eu e a Ingrid, a gente conta mais. Sim. Mas eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz quando eu recebi. E eu acho que sua história é muito legal, sabe, Henrique? Porque você é muito jovem. Então, você pode inspirar muitos outros jovens. Porque você começou muito cedo, né? E muitos jovens têm muitas dúvidas, né? Sobre o que fazer. E em outras... Enfim, não é fácil passar pela adolescência, né? É uma fase que você tá aí, né? Passando. Então, a sua história, a sua trajetória também serve de inspiração. Não desista dos seus sonhos. Estude bastante. Eu acho que estudar é uma das coisas, assim, que mais você deve ter de dedicação. Acreditar mesmo em você, porque não é fácil, como ela falou. Mas acredita e confia que no final vai dar tudo certo. Porque nessa fase é uma fase muito de dúvida, né? A gente fica com muitas dúvidas. O que eu vou fazer? Será que isso meu pai ou minha mãe vai aprovar? Mas é só você confiar. Acreditar no seu sonho. Colocar o pé no chão. E que vai dar tudo certo. Ter fé em Deus. É isso que você falou no final também. Uma coisa que me chamou a atenção. Você é uma pessoa de bastante fé, né? Sim. Isso te ajuda também. Muito, muito. Isso me ajuda muito no dia a dia. É? É, então é mais um ponto para os jovens também, né? Sim, exatamente. Assim, a palavra de Deus, assim, ela... Eu acho que quando eu estou num momento difícil... Às vezes eu abro ali a Bíblia ali... Eu acho uma palavra que é para mim ali... Eu falo, meu Deus. Tipo, me conforta, sabe? É um lugar, assim, que eu falo... Está falando comigo. Então, está tudo certo. Deus está no controle e Ele vai fazer o melhor para mim. Para você. Então... É isso aí. Fica a dica, né? Fica a dica. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima e, ó... Fora de série. Ganhei. Já falo, meu. Depois você posta uma fotinho lá. Sim. Tomando um chá, um leite. Fazer assim com o dedinho, assim, ó. É. Chique. Obrigada você também por ter ficado com a gente até aqui. Então, fica ligado na Série Reis, porque no próximo episódio do Fora de Série, vem mais novidade aí sobre a superprodução. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.